Eu gostaria de ser, seus vereadores, sábado desde o prazo final, para que a gente convocasse a sessão de julgamento. Então, uma vez que está, o Poder Judiciário, nós vamos deixar para que o Judiciário, o Judiciário, decida sobre essa questão, nós não vamos convocar a sessão de julgamento, que nesse último dia está, nós não vamos convocar. Como houve aquela sessão de julgamento que nós tínhamos convocado para o dia 1º de outubro, só que veio na última hora, veio o oficial de justiça com ordem para que a gente suspendesse aquela sessão e deixasse para depois da eleição. Só que, o que acontece, né, diante da grande votação que ela teve, nós entendemos que repercutiu muito as postagens que ela fez na rede social, me colocando como se eu estivesse perseguindo a vereadora, quando não é nada disso, né, estou cumprindo apenas com a minha função como presidente da Câmara. Em nenhum momento, interferir no trabalho do Conselho de Ética, que fez a sua obrigação também. E uma vez concluso o trabalho, ouviu todas as testemunhas, todo mundo que ela pediu para ouvir, foram ouvidos. Então, concluso, manda para o presidente e o presidente convocar a sessão de julgamento. Só que, da forma como a sociedade estava entendendo, dava a impressão que a gente que era o bandido, era a mocinha que está sendo coitadinha, está sendo perseguida. Então, nós entendemos que houve uma inversão de valores, ela cometeu, ilícito, né, utilizou dinheiro do público, dinheiro da Câmara, mais de 76 mil reais aí naquela época, para contratar, para pagar advogado particular dela. Por isso que ela está com esse processo na primeira vara da Fazenda Pública e entrou aqui o pedido também de cassação aqui na Câmara também. Então, para que a sociedade entenda bem, nós apenas fizemos o esclarecimento da sociedade, o que está acontecendo. Então, muitas pessoas, da forma que ela colocou, dá a impressão que eu estou perseguindo ela, mas não é nada disso, eu estou apenas cumprindo a minha função como presidente. E agora existe, né, um processo que continua correndo, né, na vara de fazenda e ele também pode, né, culminar com uma punição que seria uma perda de mandato também. Bem, a gente não sabe o que pode acontecer no judiciário e a justiça também nem interfere. Assim como eu não interferi nos trabalhos do Conselho de Esca, nenhuma vez, nem fui ver quem estava sendo ouvido, o que foi falado. Então, eu não interferi em nada, apenas eu cumpro a minha função como presidente da casa. Por exemplo, eu tinha a obrigação, por exemplo, eu tinha que convocar assessor de julgamento, depois de concluso. Só que o juiz suspendeu. O juiz suspendeu. Então, diante do sofrimento que todos nós estamos passando, minha família está passando, nós resolvemos deixar por conta da justiça e não convocamos. Não convocamos assessor de julgamento. Agora, presidente, nós estamos, né, na iminência, né, do final de uma legislatura muito conturbada e estamos para começar outra e mais uma vez veremos, né, o senhor sentado aqui ao lado da vereadora Cris Laura, que também foi eleita, né. Tivemos muitas dificuldades, até mesmo, né, para a produção de trabalho. Então, qual que é o que o senhor, qual que é o seu augure, né, o que o senhor acredita, o que o senhor espera que aconteça para a próxima legislatura, sobretudo em termos de condutas e respeito? Bom, eu penso que, apesar de que a vereadora vai continuar ali, recebeu uma grande votação, foi eleita, ela vai ficar aqui, não sei se quatro anos, dois anos, pode ser que ela saia candidata a deputada estadual, pode ser que aconteça uma condenação lá no judiciário, a gente não sabe. Mas eu penso que pior do que essa legislatura, acho que não vai ser. O vereador até acusou o vereador Flávio Mantovani, dizendo que o pai dele morreu de desgosto porque não foi convidado para o casamento, isso disse aqui na tribuna, né, coisa grave que aconteceu. Mas eu penso que a próxima legislatura não vai ser pior do que essa. Com certeza vem sangue novo por aí, a expectativa é de que as coisas melhorem. Obrigado. 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 Obrigado.